Bom dia, Rede B, de volta e agora o assunto é muito gostoso. Acho que eu já falei aqui no programa muitas vezes que minha sobremesa preferida é a rapadura. E um empresário lá em Goiânia criou um sorvete de rapadura. Você acredita? Eu acredito. Pois é, hein? Além dessas delícias, ela também faz outras sobremesas típicas e você confere agora no VT. Ah, o amor de Romeo e Julieta. Tão lindo que virou inspiração na culinária. Os pombinhos de Shakespeare emprestaram seus nomes para a combinação do queijo com a goiabada. Uma delícia, né? Agora, tem doce que representa mais o Nordeste que a rapadura? Acho que você já ouviu alguém dizer que rapadura é doce, mas não é mole, não. Tá aí uma verdade. Mas o que rapadura Romeo e Julieta tem a ver com a matéria de hoje? Bom, é que uma empresária da cidade de Goiânia, em Pernambuco, resolveu juntar essas iguarias e transformar em sorvete. Diferente, né? Mas a receita inovadora caiu no gosto dos clientes e no restaurante o sucesso é garantido. Quando eu assumi a gestão do restaurante, há três meses atrás, e o nome é O Nordestino, Então eu pensei em criar uma identidade que não tivesse nenhum lugar, que fosse uma coisa genuinamente nordestina, que são coisas de origem bruta, né? Porque a gente imagina uma rapadura, uma coisa extremamente bruta, e o queijo também, e o café também, e transformar isso em algo que tivesse um conceito e com uma roupagem diferente, e que identificasse a origem da gente que somos nordestinos. E não para por aí, quem pensa que milho é modinha em São João tá enganado. No cardápio inspirado no Nordeste, o ingrediente junino mais famoso foi usado numa receita queridinha, o pudim. Menino, que combo mais saboroso! Mas se você prefere um cafezinho, isso não é problema. Tem pudim de café também. A maioria dos clientes que bebem café em restaurante, é aquele cliente que gosta de um café mais expresso, um café mais concentrado, e realmente são os amantes de café. E esse aí a gente desenvolveu pensando nesse cliente, porque nem sempre, e na maioria das vezes, eles não gostam de sobremesa. E aí a gente fez, e assim, tá sendo bem aceito. Hoje já tem gente que nem tá mais, assim, toma um cafezinho, mas sempre pensando já no pudim de café. Olha só, minha gente, Deise tá passando muito bem, obrigada, enquanto a gente fica aqui no estúdio desejando. Então, produção, eu quero recuperar as imagens, por gentileza. Por gentileza, olha aí, Luke. Como é que ela falou que existem pessoas que não gostam de sobremesa, cara? Eu também fico me questionando, né? Vim de café, sorvete de rapadura. Qualquer tipo de sobremesa, sendo doce, eu tô dentro porque eu sou uma verdadeira formiga. Olha a tentação. Aí ainda dá um zoom, né? Sexta-feira de manhã, pô, eu tô de dieta, hein? Poxa, dieta. Então, dieta? Ficou com Deus. A dieta ficou com Deus.